Hoje eu vou te ensinar a criar um texto no Photoshop com um efeito que eu gosto bastante, que é o efeito neon, igual esse aqui que tá aparecendo agora na tela. É um efeito muito simples, mas que dá toda uma cara muito legal pras suas criações no Photoshop. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Pra gente começar a aplicação do nosso efeito, eu já tô aqui com uma imagem de parede, né? Você pode colocar o seu efeito neon onde você quiser, obviamente, o seu texto, né? Mas eu vou colocar como se fosse um letreiro na parede. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma escurecida nessa imagem com duas camadas de ajuste muito simples. Brightness and Contrast, né? Vou diminuir aqui o brilho, aumentar um pouco o contraste. Coisa simples mesmo, tá? E também as curvas. Diminuir bem aqui, ó, pra ficar bem escuro todo o entorno. E aí o que eu vou fazer? Como o texto vai tá no meio, a gente vai clarear o centro, né? Mas primeiro eu vou adicionar meu texto. Então, ferramenta de texto e vou escrever aqui texto neon. Só que esse efeito fica melhor numa fonte mais fina. Dá pra fazer em qualquer uma, mas fica melhor numa fonte mais fina. Então eu vou pegar aqui essa mesma fonte, só que light. Beleza? É a fonte Montserrat, se você quiser saber. Agora, eu vou, como eu disse, né? Com o meu pincel preto e a camada aqui, a máscara da camada selecionada, eu vou aqui no centro, dar alguns cliques. Lembrando que eu estou com o meu pincel no Flow 20, tá? Pra poder fazer isso bem suave, essa transição bem suave. Repara que as bordas ainda estão escuras, certo? Acho que aqui eu posso até dar mais alguns cliques. Beleza, depois a gente pode voltar e ajustar. Agora, eu vou fazer o seguinte, né? A gente vai mexer no nosso texto. E aí a gente vai adicionar alguns efeitos, que vão transformar esse texto aqui num texto neon. Primeiro efeito que eu vou adicionar é esse Bevel and Emboss, ou chanfro em talhe, né? Em português. Vou adicionar aqui o contorno também. O contorno deixa com o Antalyzed selecionado. Eu mudo aqui pra essa curva, pra ficar mais suave. E o Range no máximo. Aqui no Bevel and Emboss, a gente faz algumas configurações, certo? Eu vou deixar no Inner Bevel, suave. A profundidade a gente diminui um pouco, né? Repara que ela vai até 1000%. Vou deixar aqui na casa dos 100, 150, mais ou menos. O tamanho também eu vou diminuir. Não pode ser muito grande, porque é uma fonte fina, né? Obviamente. E o Soften também vou diminuir, pra criar esse efeito meio... O texto parece mais redondo. Eu não sei explicar, mas vocês estão vendo aí na tela. Vou aumentar aqui um pouco. Beleza. Agora, aqui no sombreamento, né? Deixa eu mudar o ângulo. Deixa eu mudar o ângulo assim, 90, 96 graus. Não precisa ser exatamente o que eu tô colocando aqui, tá, gente? Vocês vão fazendo também do seu gosto. Pode seguir o que eu tô fazendo, mas vai do seu gosto. Vamos ver aqui outra forma aqui de mesclagem. Vou deixar aqui na casa dos 80, do Highlight. Nas sombras, eu gosto de deixar no Multiply mesmo. E a sombra, eu gosto já de deixar na cor, que eu vou fazer esse efeito. E eu vou criar um efeito amarelo, né? Um neon amarelo. Então, vou deixar assim. Beleza. O próximo é aqui o Setting, ou acetinado. Seiting, eu não sei como é que é a pronúncia. Modo de mesclagem, eu vou deixar normal, em branco. E a opacidade, bem baixinha, aqui na casa dos 20 e poucos. Mudar o ângulo aqui também. Deixar a distância um pouco menor. O tamanho também. Lembrando, mais uma vez, você pode ir brincando, tá? Com os efeitos. Agora, a gente vai definir a cor. E, como eu acabei de falar, eu vou criar um efeito com o amarelo, que eu gosto bastante. Que é esse amarelo aqui. A cor é só isso, né? Você escolhe sua cor. Normal. Brilho externo, Outer Glow. A gente coloca aqui em Divisão, pra dar esse efeito de luz mesmo, certo? E vai mexendo aqui na opacidade. Só que o Divisão eu não gostei. Porque o modo de mesclagem muda a cor, né? Então, eu vou deixar Soft Light mesmo. Luz suave. Não quero muito forte. Aqui na casa dos 60. Aumenta a expansão a gente deixa em zero. E vai controlando aqui o tamanho. A gente quer um tamanho um pouco menor também. Porque a luz tem que sair ali do texto, né? A luz não vai embora toda a vida. E aqui a qualidade também eu vou dar uma diminuída. Só pra ficar mais marcadinho um pouco. Como se o texto fosse em lâmpadas, realmente. Repara como que já criou bastante, né? Outra cara. O que é legal. Agora a gente vai adicionar uma sombra. E essa sombra tá muito marcadona. Primeiro eu vou arrastar ela mais aqui pra um pouquinho mais longe. Mas não muito. Porque, obviamente, como isso aqui é uma luz, ou é pra simular uma luz, né? Tem que gerar sombra. Certo? 135 graus, mais ou menos. Isso. Tá bom. Só que eu vou deixar essa sombra mais suave. Ela tá muito marcada. Então, pra isso, eu vou deixar a distância aqui setada. A expansão eu vou jogar no zero. E a gente vai mexer no tamanho dela. Beleza? Mais ou menos isso. Acho que pode até diminuir um pouco aqui a opacidade. E o Blend Mode eu tô deixando em Multiply. Ok? O texto já levou. Já tá com outra cara, né? Só que a gente ainda pode adicionar um brilho interno. Com o amarelo um pouquinho mais claro aqui. Quase perto do branco. E aí Soft Light também. Opacidade. Fechando o máximo e a gente vai mexendo aqui no Choke. O tamanho. Vamos ver aqui a qualidade. Legal. Então, o nosso texto é basicamente isso. A gente pode ainda mexer aqui um pouquinho mais se quiser. E ir ajustando aqui outras coisas. Dá pra mexer mais, né? Mas olha só o antes e depois. Como é que já deu aquela mudada, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo do texto, eu vou criar uma camada de ajuste de Heal Saturation. Vou marcar aqui o Colorize, né? O Colorir. E vou fazer uma coisa meio amarelada, obviamente. Calma, tá? Que a gente vai criar uma máscara aqui. Vou inverter essa máscara. Ctrl I. E com o pincel branco, eu vou adicionar aqui, ó. No texto. Vou diminuir o Flow aqui pra 5%. E vou dar uma aumentada aqui. E dar uns cliques no meio também. Beleza. Bem, bem legal. Dá uma diminuída aqui na opacidade da camada. Então, o nosso texto neon é basicamente isso aqui. Você pode brincar muito mais, levar isso aqui mais além, explorar outros efeitos. Mas é basicamente isso. É bem simples de fazer e dá um efeito bem legal. Olha só. Eu quero ver o resultado da sua criação, beleza? Então, se você postar isso no Instagram, marca lá o arroba Drummond Underline Editor, porque eu quero ver o seu trabalho. Aproveita e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. A gente tá nessa saga aí de postar vídeos todos os dias e tem sido bem legal. Então, você não quer perder nada. Se inscreve pra aprender muito mais. É só clicar no meu rosto aqui do lado. É muito fácil. E pra você aprender mais sobre Photoshop, é só você clicar nessa playlist que eu tô deixando aqui do lado também. No mais, é isso. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil pra você e a gente se vê numa próxima. Valeu e até mais.